Juízes, capítulo 6, versículo 16, diz assim E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Essa passagem fala de um problema que muitas pessoas enfrentam, conhecido entre os psicólogos como complexo de inferioridade. Isso acontece quando nós temos uma visão errada a nosso respeito. O complexo de inferioridade faz a pessoa se sentir menor do que todas as outras. O sentimento que predomina é de que não vamos conseguir vencer e que tudo que os outros fazem é sempre melhor do que a gente. Esse sentimento atrapalha o que Deus quer realizar na nossa vida. Gideão era desse jeito. Ele estava com a autoestima em baixa e tinha motivos para isso. Israel passava por um momento de opressão. A Bíblia diz que por causa da desobediência, Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas. Olhando para os inimigos, eles se sentiam fracos e incapazes. Talvez em algum momento da sua vida, você também se sentiu assim, limitado e incapaz de enfrentar seus problemas, achando que eles são maiores do que você. Mas é exatamente nesse momento que você precisa ouvir a voz de Deus e lembrar que você é escolhido por Ele e que o Senhor quer abençoar todas as áreas da sua vida. Acredite em você mesmo e no seu potencial. Ame a si mesmo. Gideão enxergava os seus inimigos maiores do que ele, por isso se sentia incapaz de enfrentá-los. Ele tinha perdido a confiança em si mesmo e em Deus. Mas mesmo assim, Deus o chama de homem valente. Gideão se via como um derrotado, mas Deus o via como chefe de um exército. O Senhor fará com que você volte a acreditar em si mesmo. Você não tem ideia da força que tem. Deus quer mudar a sua mente para que você possa ver que é bem maior do que você imagina. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero orar por você. Senhor, sabemos que o sentimento de inferioridade tem impedido muitas pessoas de alcançarem o sucesso. Eu quero orar por aqueles que, por causa de tantas batalhas e perseguições, hoje estão desanimados, se sentindo incapazes e sem força para enfrentar suas lutas. Que hoje ele abandone as palavras de derrota e desânimo e passe a adotar uma linguagem e uma postura de vencedor. Tira de nós todo medo, pois sabemos que assim como o Senhor disse a Gideão que estaria com ele, o Senhor também está conosco quando enfrentamos nossas piores batalhas. Renove a nossa fé e a nossa esperança. Que possamos nos enxergar como o Senhor nos vê, como filhos, herdeiros, embaixadores do céu, santos e separados pelo Senhor, capacitados e ungidos para toda a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Que possamos ouvir a sua voz, nos dizendo, vai nessa sua força, porque eu sou contigo, e assim prevalecer sobre os nossos inimigos, como se eles fossem um só. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Esse foi mais um Minuto com Deus.